E ele envolve a Lílian Gonçalves. A Lílian é filha do Nelson Gonçalves. Sabe o Nelson? Nelson Gonçalves, aquele que cantava Doloriceira, vive em Barcelona, na beira do cais. Boemia, aqui me tem de regresso. Eu tenho na minha playlist ali. Eu adoro ouvir Nelson Gonçalves. Minha esposa tem pavor. Às vezes, quando eu paro para ouvir lá, tomando uma e tal, eu falo, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas eu adoro o Nelson Gonçalves. E a Lílian, essa que está aqui, é a filha do Nelson. Ela é a filha do Nelson, a Lílian Gonçalves, que é a rainha da noite aqui em São Paulo. Tem casas noturnas aí, boate. Ou seja, ela manda meio que na noite aqui em São Paulo. O colar que a Lílian está aqui, perceba que é o mesmo da nossa querida, saudosa Hebe Camargo. Cresça momentaneamente, rapidamente, essa imagem aqui. Vai ficar mais nítida ainda para você que está nos assistindo. Está vendo? A estrelinha e o rabo da estrela ali, como se fosse um cometa. Olha lá, como se fosse um cometa. A Débora acabou de falar. Jô, é a joia cometa. Isso vale grana para caramba. Muito dinheiro. Por que elas são parecidas? Volta aqui. Porque é a mesma joia. A Lílian, para você que não sabe, comprou as joias da Hebe Camargo. Quando a Hebe faleceu, o Marcelo, que não é o nosso, não é o Moreira, mas é o filho da Hebe Camargo, resolveu vender algumas dessas joias. E a grande maioria foi vendida para a Lílian. A Lílian Gonçalves, que era fã da Hebe, adorava as joias da Hebe, tem grana, falou, opa, eu quero essas joias. Comprou ali alguns milhões em joias. E a Lílian precisa de gente para trabalhar com ela. Precisa de gente para trabalhar na casa dela como colaboradora, como colaborador. E uma destas pessoas, que foi contratada para colaborar com a Lílian dentro da casa dela, resolveu desviar-se da profissão. Resolveu cometer um crime. Cresceu o zóio. Falou, opa, tem joia aqui dentro. Tem joia, isso aqui deve valer muito. Aí você já pode imaginar o que essa pessoa fez. Meteu a mão. Marcelo Moreira, quanto mais ou menos essa gatuna, essa bandida mesmo, acabou levando lá da Lílian Gonçalves em joias? A própria Lílian Gonçalves, Joel, em depoimento, diz que essas joias são avaliadas em cerca de 600 mil dólares, cerca de 3 milhões de reais. Sete peças furtadas. As quatro foram recuperadas por policiais aqui do 14º DP. Justamente as joias que ela comprou do Marcelo, filho da Hebe. Eram muito amigas. A Lílian, a Hebe, o Marcelo. Essas quatro peças avaliadas em meio milhão de reais. Então a mina está presa, a bandida está presa, e as principais joias foram recuperadas. Você se impressionou com a minha cantoria, com o meu tom de voz, para imitar o Nelson Gonçalves? Eu vi que você se espantou assim, você ficou meio que espantado, positivamente ou negativamente, Moreira? Positivamente. Gosto muito também de Nelson Gonçalves. Lembro do meu saudoso pai, que colocava para tocar na Rádio Vitrola, aos domingos, aos sábados, ali, à beira da mesa, a família reunida. Lembrança muito boa. Até com emoção, lembro. E gostei muito da sua cantoria. Que coisa boa. Eu estou me lembrando aqui de quando você me mandava, às vezes, algumas fotos do seu pai. Saudoso papai. Vamos para a matéria. Quem é que fez a matéria desse caso, por favor? Foi o próprio Marcelo Moreira. Vamos, acompanhe com a gente aqui, por favor. Pode rodá-la. Furto qualificado é quando o autor ou a autora se aproveita da suposta confiança da vítima para subtrair bens de valor. Foi assim que uma funcionária da casa da empresária Lilian Gonçalves furtou 3 milhões de reais em joias, 7 peças em ouro e pedras preciosas. O furto aconteceu na casa da empresária paulistana, filha do cantor Nelson Gonçalves, em Pinheiros, área nobre da zona oeste de São Paulo. Lilian Gonçalves, dona de bares, restaurantes e casas noturnas na região central da capital paulista, percebeu o sumiço das joias na última sexta e procurou a polícia civil. Uma funcionária que trabalhava no imóvel há dois meses foi detida quando chegava na casa da empresária e confessou o crime. Disse que estava num momento difícil, econômico, possui vários filhos e muitas dívidas. Então se desesperou e acabou subtraindo. Policiais civis da delegacia de Pinheiros, na zona oeste da capital, recuperaram quatro peças furtadas. Elas estavam com um comerciante de joias que tem uma loja na zona sul de São Paulo e diz que pagou a funcionária acusada R$ 25 mil em dinheiro. A gente sabe que o valor que ele pagou não chega nem próximo ao valor de mercado dessa joia, que é uma joia exclusiva. Então a participação dele está sendo investigada e vamos apurar com calma a fim de identificar realmente cada parte dessa ocorrência. As peças devolvidas à Lilian são estas. Uma gargantilha, dois brincos e um broche. Todas em ouro e com mais de mil brilhantes. As joias recuperadas foram compradas por meio milhão de reais da apresentadora Hebe Camargo, que morreu em 2012 e era amiga particular de Lilian. Entre as joias furtadas e que ainda não foram localizadas, há anéis e brincos de ouro. Os desvios do interior da residência, segundo a polícia, foram aos poucos e em dias alternados. Como não houve prisão em flagrante, a funcionária suspeita de furtar as joias da empresária paulistana prestou depoimento à polícia civil e foi liberada. Ela foi indiciada por furto qualificado e não tinha passagem criminal. Bom, todo cuidado é necessário, não é pouco. Todo cuidado é necessário para você colocar alguém dentro da sua casa. O que eu disse agora há pouco, faço questão de repetir. Às vezes é melhor você ter uma pessoa meia boca de serviço, mais honesta, do que correr o risco de você colocar um bandido ou uma bandida dentro da sua casa. Essa história é bem clara quanto a isso. A Lilian contratou a moça lá na boa-fé. A moça trabalhou dois meses e só foi crescendo os olhos, só de olho nas coisas dela. Ela percebeu que tinha joia ali, grana e tal, falou, pô, não vou pensar duas vezes. Agora, é interessante saber também, ô Marcelo, que a polícia segue investigando o sujeito que pode ser o receptador. O que chamou a atenção da polícia foi o fato do cara ter comprado algo que vale X dividido por 100. Imagina, você vai comprar uma coisa que vale a um milhão. Aí tem alguém vendendo essa coisa que vale a um milhão por 10 mil, 20 mil. Você fala, pô, olha lá, está barato. Não, não é que está barato. É que tem alguma coisa errada ali, com toda certeza. Então, por isso que esse cara está sendo investigado. Esse cara deve continuar sendo investigado e a polícia deve concluir alguma coisa nesse sentido logo mais. Mais alguma coisa importante a ser colocada por hora em relação a esse assunto, ou não, Marcelo? É, com relação às joias que continuam desaparecidas, não foram localizadas, com certeza estão nas mãos aí de um outro receptador ou até mesmo do mesmo receptador que foi trazido aqui para a delegacia na condição de averiguado. Porque quando a polícia chegou na loja ele falou, é sobre as joias, estão aqui. Devolveu, veio aqui, presteu o depoimento, disse que não tinha conhecimento que eram roubadas, seriam furtadas, mas pagou 20, ele tem conhecimento. Aquela gargantilha, Joel, é exclusiva, aquele conjunto custa meio milhão de reais. Tá.